Salve família aqui do canal Popitos Esportes Galera para esta quinta-feira dia 4 de março de 2021 Selecionei 12 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta quinta-feira, beleza? A gente começa lá pela Inglaterra Premier League Temos o time do Furra enfrentando o time do Tottenham E nesse confronto, mesmo jogando fora de casa Eu vou investir no time do Tottenham, galera Tá certo que esse time do Furra não tá jogando mal Tá jogando bem, né? Os últimos 5 jogos dele com 3 empates e 2 vitórias Só que o time do Tottenham já encaixou ali 2 vitórias consecutivas E é um time bem superior tecnicamente em relação ao time do Furra, né? É um time que tem ali o coreano Song que joga demais Tem Hewikane também, né? Tem Dele Alli e tem o brasileiro Lucas que joga demais, beleza? Na tabela de classificação o time do Tottenham tá ocupando a 9ª posição E o time galera do Furra tá ocupando a 18ª colocação, né? E vale lembrar também que no confronto direto entre essas duas equipes Só dá o Tottenham, né? Com 4 vitórias e apenas 1 empate Como vocês observam E por conta disso, vou de melhor opção Tottenham pra vencer fora pagando 0.95 A opção mais arriscada vai ser jogo de ambas equipes marcas Pagando 0.80, beleza? Pulamos agora para Westinbron contra Everton E nesse confronto eu vou investir galera no time do Everton Beleza? É um time bem superior tecnicamente, né? Tem ali o brasileiro Richarlison que joga demais Tem ali também James Rodrigues, né? Que dispensa comentários O cara joga bem demais, né? E tem também Calvert Lune, né? Ou seja, o time do Everton é muito superior tecnicamente Em relação ao time do Westinbron, né? É um time que na tabela de classificação Tá ocupando a 7ª posição Como vocês observam E o time galera do Westinbron É apenas o vício lanterna, né? O time tá muito mal E por conta disso, a gente vai de melhor opção Everton pra vencer fora pagando 0.85 Se você tiver com medo de um resultado negativo Você faz o que? Deixe o jogo de fora Beleza? Pulamos agora para Liverpool contra Chelsea Nesse confronto eu vou investir em gols galera Porque são dois times de muita qualidade, né? O time do Liverpool Que conta ali com Sadio Mané, Mohamed Salah Tem Thiago Alcântara também, né? Que joga demais E o time do Chelsea Conta ali com o time Verne e Maison Malto, né? Tem ali Kai Havertz também Que joga demais E Ziyech também, né? E com certeza devemos ter um jogo aberto Até porque Essas duas equipes Tá brigando ali Para entrar no G4, né? O time do Chelsea É o quinto colocado E o time do Liverpool Tá ocupando a sexta colocação E tá querendo ali encostar Beleza? Então a melhor opção desse confronto Vai ser o que? Jogo de ambas equipes marca Pagando 0.70 A opção mais arriscada Vai ser dupla chance A favor da equipe do Chelsea Pagando 0.66 Já que o time do Chelsea Tá numa sequência melhor Onde nos últimos 5 jogos dele Ele conseguiu 3 vitórias e 2 empates Já o time do Liverpool Nos últimos 5 jogos Ele tá oscilando bastante Vem de 3 derrotas E apenas 2 vitórias Beleza? A gente pula agora Para o campeonato carioca Taça Guanabara Temos o time do Rezende Enfrentando o time do Fluminense E nesse confronto, galera Eu vou investir no time do Fluminense Porque é um time bem melhor Tecnicamente E pega esse time do Rezende Que não tá numa fase boa Vem de 3 derrotas 1 empate E apenas 1 vitória Já o time do Fluminense Vem em ótima sequência Vem de 3 vitórias e 2 empates Por conta disso A gente vai de melhor opção Fluminense Pra vencer fora Pagando 0.75 A opção mais arriscada Vai ser jogo Acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento Tá pagando ali super bem Pagando 2 Beleza? A gente pula agora Para o campeonato catarinense Temos o time do Criciúma Enfrentando o time da Chapecoense Nesse confronto, galera Mesmo jogando fora Eu vou investir no time da Chapecoense, galera Porque o time do Criciúma Não tá prestando pra nada Tá jogando muito mal Vem de 3 empates E 2 derrotas Nos últimos 5 jogos Já o time da Chapecoense Vem em uma sequência muito boa Somar ali 2 vitórias consecutivas Beleza? E o time da Chapecoense É bem melhor tecnicamente Por conta disso A gente vai de melhor opção Aqui o quê? Chapecoense Pra vencer fora Pagando 1.83 A opção mais arriscada Vai ser jogo Abaixo de 12 gols e meio Que nesse exato momento Tá pagando 1.57 Beleza? Pulamos agora para o Campeonato Gaúcho Temos o time do Juventude Enfrentando o time do São Luís E nesse confronto Eu vou investir, galera No time do Juventude, né? Tá certo que Vem de derrota Pro time do Internacional Beleza? Só que vai ter a chance agora De se recuperar Porque pega esse time do São Luís Que é muito inferior tecnicamente, né? E o time do Juventude Jogando em casa É muito forte, né? Os últimos cinco jogos dele Jogando em casa Ele tem um empate E quatro vitórias seguidas E por conta disso Vou estar seguindo Esse bom retrospecto Do Juventude Jogando em casa Vou de melhor opção Juventude Pra vencer jogando em casa Pagando ali 1.57 A opção mais arriscada Vai ser jogo Acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento Tá pagando 1.95 Beleza? A gente pula agora Para o Campeonato Goiano Temos o time do Clube Recreativo Enfrentando o time do Atlético Goianiense E nesse confronto Eu vou investir no time do Atlético Goianiense Galera Porque É um time bem melhor tecnicamente, né? E tá numa sequência muito boa, né? Os últimos cinco jogos dele Ele tem apenas uma derrota Dois empates E duas boas vitórias, né? O time tá numa sequência muito boa E por conta disso Vou de melhor opção Atlético Goianiense Pra vencer fora Pagando ali 1.53 Se você tiver com medo De uma possível zebra Você vai pro mercado de gols Você pega ali O ambas marcas Pagando super bem Pagando 2.20 Beleza? A gente pula agora Para o Campeonato Mineiro Temos o time do Tombense Enfrentando o time do Atlético Mineiro Aqui é um confronto, galera Que a gente não tem muito o que falar, não, né? O time do Atlético Mineiro Se quiser colocar aí o time juvenil Pra jogar contra esse time do Tombense Pode colocar Que ainda consegue vencer Porque é um time muito fraco Esse time do Tombense Beleza? E não tá numa sequência boa, né? O time vem de Três jogos que não sabe o que é vencer Enquanto o time do Atlético Mineiro Vem de três vitórias seguidas, né? Nesse confronto aqui A gente não tem muito o que discutir, não A melhor opção vai ser Atlético Mineiro Pra vencer fora É um time muito superior tecnicamente E tá pagando 1.57 A vitória dele E a opção mais arriscada Vai ser jogo acima de 12 gols e meio Pagando ali 2.2 Beleza? A gente pula agora Para a Dinamarca Superliga Temos o time do Linge Bay Enfrentando o time do Midland Aqui é um confronto Que a gente não tem muito o que falar, não, galera Porque o time do Midland É o melhor time da competição, né? Não tem time melhor do que esse Nessa competição O time tá jogando bem demais Como vocês observam Os últimos cinco jogos dele Com cinco vitórias seguidas, né? Pega esse time do Linge Bay Que é inferior tecnicamente E é um time que tá oscilando bastante Como vocês observam Na tabela de classificação O time do Midland Tá ocupando a liderança E o time do Linge Bay Tá ocupando apenas Até essa primeira colocação E por conta disso A melhor opção aqui Não vai ter pra onde correr Vai ser o time do Midland Pra vencer fora Pagando 1.40 A opção mais arriscada Vai ser jogo de ambas Equipes marca Que nesse exato momento Tá pagando 1.90 Beleza? Pulamos agora para Brond Bay Contra Handis E nesse confronto Eu vou investir em gols, galera Por quê? Eu observei que Nos últimos cinco confronto Entre essas duas equipes A promessa é sempre De muitos gols, né? Todos os últimos cinco jogos Bateu ambas marcas Né? Nos últimos cinco confronto Entre essas duas equipes, né? Todos os últimos cinco Bateu ambas marcas E só deu o Brond Bay, né? Com quatro vitórias E apenas um empate Beleza? Eu vou deixar aqui Nesse confronto, galera Duas boas opções, né? A primeira É o ambas equipes marca Que é a melhor opção Pagando 1.80 E a segunda, galera Que é a opção mais arriscada Vai ser a vitória Do time do Brond Bay Pagando 1.90, né? Já que Tem um ótimo retrospecto No confronto direto Contra esse time do Handis Beleza? A gente pula agora Para o campeonato israelense Temos o time do Apoia-Waifa Enfrentando o time Do Maccabi-Telafive E nesse confronto Eu vou investir, galera Do Maccabi-Telafive, né? Tá certo Que é um time que tem dado Alguns tropeços Só que É um time bem superior Tecnicamente E no confronto direto Contra esse time do Apoia-Waifa Ele leva a melhor, né? Com quatro vitórias E apenas um empate Na tabela de classificação O time do Maccabi-Telafive Tá ocupando a segunda posição E o time do Apoia-Waifa É apenas o oitavo colocado, né? E por conta disso A gente vai de melhor opção Maccabi-Telafive Para vencer fora Pagando ponto Cinquenta e sete A opção mais arriscada Vai ser jogo Acima de doze gols e meio Que nesse exato momento Tá pagando super bem Pagando dois Beleza? E para finalizar Lá na Turquia Superliga Temos o time do Fernebassi Enfrentando O time do Antaliaspor O time do Fernebassi Que nos últimos cinco jogos Ele tem duas derrotas Um empate E duas vitórias O time do Antaliaspor Que nos últimos cinco jogos Tem quatro empates E apenas uma vitória Na tabela de classificação O time do Fernebassi Tá ocupando a terceira posição E o time do Antaliaspor Tá ocupando a décima posição Nesse confronto aqui Eu vou investir no time do Fernebassi Galera Tá certo que É um time pipoqueiro, né? Tem dado alguns tropeços Mas com certeza Ele deve partir pra cima Com tudo em busca da vitória, né? Porque Se ele ainda quiser continuar Na briga pelo título Do campeonato Ele vai ter que vencer Esse time do Antaliaspor Que é um time Que não tá ganhando Mas também não tá perdendo, né? Só que É um time muito fraco Em relação ao time do Fernebassi Acredito muito Nessa vitória aí Do time do Fernebassi Vou de melhor opção Fernebassi Pra vencer casa Pagando um ponto 40 A opção mais arriscada Vai ser jogar acima De 12 gols e meio Pagando ali Um ponto 80, né? Pagando super bem Beleza? Então é isso, galera Os palpites foram esses E vamos agora Com as possíveis zebras Beleza? Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Pra vocês A primeira Lá na Arábia Saudita O time do Albatim Para surpreender O time do Altavon Pagando 4.33 Beleza? Próxima zebra Lá na Argentina Supercopa O time do Racing Club Para surpreender O time do River Plate Pagando 4.20 Beleza? Última zebra Lá na Copa da Romênia O time do Calarazzi Para surpreender O time do Dinamo Bucarest Pagando 5 Beleza? Uma vez muito importante Família Não vão investir alto Nessas zebras Que o índice de acerto É muito baixo Beleza? Então é isso, família As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza? Vamos agora Com o primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Pra vocês Foi essa dupla Para esta quinta-feira Que tem aí O time do Midland Para vencer fora Pagando 1.41 E o time do Fernebassi Para vencer casa Pagando 1.46 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Beleza? Então é isso, galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza? Segundo E último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Pra vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O time do Juventude Para vencer casa Pagando 1.65 E o time do Atlético Mineiro Para vencer fora Pagando 1.63 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Beleza? Então é isso, galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui! Eu vou ficando por aqui E aí